Eu vim aqui e eu sou obrigada a falar sobre um filme bem impactante que é Sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood, bem interessante de 2003 e eu fiz um resuminho pra não esquecer de nada, eu vi ele ontem e o filme já começa assim com meio que um drama assim e é um filme que tu tem que prestar bastante atenção e começa com um drama porque os amigos estão jogando ali na rua e para um carro e o cara se faz passar por um policial e o Dave, um dos meninos, entra no carro e daí eles falaram que ele tinha que entrar e coisa e tal mas o cara tava mentindo, né? E aí começa assim umas cenas que tu custa entender o que é que tá acontecendo e depois cai a ficha que ele foi sequestrado o Dave foi sequestrado e foi estuprado por quatro dias então, desde aí já começa uma coisa bem impactante daí depois o filme já passa pra outro tempo que é com os meninos já crescidos adultos e eu achei bem interessante porque mostra bem a diferença do que cada um se tornou porque o Jimmy se tornou um ex-presidiário com uma vida meio assim, sabe? mais ou menos e com uma filha, ele teve uma filha bem jovem e o Sean se tornou um policial, um detetive bem sucedido até e o Dave se tornou um homem assim com uma vida complicada tem uma família, mas se tornou uma vida complicada por ter sido abusado e ele não tratou, ele não fez terapia nem coisas assim então, a filha do Jimmy tem 19 anos e ela fala pra ele que vai sair de noite e daí começa a história porque o Dave viu ela no bar e ele chega todo ensanguentado e daí tu começa a pensar bom, ele seria o suspeito mais provável, né? mas não sei, será? e daí começa a acontecer um monte de coisas e o Sean, que é um policial que vai investigar essa história, né? e daí começa a ir pra outros lugares também essa história e o que é muito interessante desse filme é que o elenco é fantástico, né? porque o Kevin Bacon o Sean Penn e o Tim Robbins esses são os meninos são atores maravilhosos fora as mulheres deles que são as coadjuvantes, né? então, isso é demais, assim então vai acontecendo muitas, muitas coisas e eles acabam descobrindo que a filha, a Kate do Jimmy ia fugir junto com o namorado, o Brandon que é filho de um assassino que tá desaparecido ia fugir pra Las Vegas pra se casar lá e ninguém sabia disso então começa, assim um provável assassino sabe? que é o Dave fica influenciando até o espectador a penínsito tudo que vai acontecendo o Dave começa a dar umas viajadas também começa a falar umas coisas sem sentido e se abre pra mulher dele que ele foi estuprado e eu achei que dá, assim um viés pra te pensar poxa, o cara também tem um filho pequeno e isso é bem tenso porque tem uma uma assim, incidência muito grande de quem foi abusado estuprado na infância de virar um estuprador principalmente quando ele não trata esse trauma que ele tem e ele chama os estupradores dele como lobos por isso que é sobre meninos e lobos e acaba causando um clima causando um clima muito, muito tenso e principalmente com a mulher dele que ela fica em choque quando ele conta aquilo e na hora ela sai de casa com o filho com medo de acontecer alguma coisa com o filho Michael e daí acabam achando o Sean acha sangue no carro do Dave e fica aquela história assim poxa esse cara é muito culpado só pode ser ele tu começa a pensar começa a pensar e é interessante ver que depois do sequestro aquilo ali fez assim como os amigos se separarem tanto o Jimmy e o Sean que continuaram ali mas também ninguém deu apoio pro Dave depois trataram como uma coisa bem assim né e tomaram daí rumos diferentes e o final é surpreendente assim surpreendente porque assim tudo se encaixa não vou dar o spoiler final porque eu não quero que vocês não vejam o filme né mas tudo dá assim surpreende demais e o Dave tem um flashback também do que aconteceu de várias coisas do que aconteceu e o mais provável o assassino é o Dave e também o namorado o Brandon da Kate que é o filho do assassino que tá sumido né e e tem uma coisa também assim bem diferente que esse complexo esse filme é muito complexo e a figura feminina nele é retratada de uma maneira bem singular assim tipo as mulheres estão ali pra dar apoio e daí começa a mulher do Jimmy dá bastante apoio pra ele aceita tudo que ele quer mesmo sendo um absurdo e a do Sean ela tá separada dele há seis meses e ela fica ligando pra ele e não diz nenhuma palavra ele fica falando 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 querendo conversar com ela mas ela não fala nenhuma palavra e isso dá um clima bem intenso assim pro filme e a do Dave se separa dele e o final do filme bem é tudo muito complexo assim que a gente tem que assistir com bastante bastante assim atenção olhando pro filme e hoje eu vou ver as pontas de Madison e provavelmente vou tentar amanhã ou domingo postar o vídeo sobre isso porque esse filme também me falaram que é muito bom então espero que vocês assistam esse até mais